Também no centro, um jovem foi esfaqueado ao sair de um desfile na Sapucaí. Cerca de 15 marginais o cercaram e roubaram o dinheiro dele. A vítima conseguiu fugir depois de ser espancada. Eu sou pai de dois filhos. Assim, a primeira coisa que eu pensei foi neles. O braço esquerdo ainda está enfaixado. Alex Halley da Silva, de 29 anos, não imaginava que depois de assistir ao desfile na Sapucaí, na madrugada de domingo, passaria pelo pior momento da vida dele. Alex e uma amiga caminhavam para um ponto de ônibus na Presidente Vargas quando foram cercados por três jovens. Ela conseguiu fugir, mas o analista de sistemas ficou para trás. Foi aí que ele foi rendido por outros 12 rapazes, alguns menores de idade. Ele foi jogado no chão, espancado e depois esfaqueado. Os criminosos levaram 400 reais dele e depois fugiram, sem nenhuma preocupação. O guarda no esfalto estava coitado. A gente vê a situação dele correr atrás de pivete e não poder fazer nada. Porque eram muitos, eram muitos. Era, nossa, sem noção. Perdendo muito sangue, o rapaz conseguiu correr até o Hospital Souza Guiar, onde foi medicado. Traumatizado, Alex não pensa mais em passar na região. Por ali, com certeza, eu não volto mais. Eu posso, de repente, voltar para ficar em um dia, mas para uma outra direção e tendo muita precaução antes. Porque realmente, inesperado o que aconteceu.